Vai, 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 vai Oi, o DJ que tá tocando e você rebolando ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando ele fica maluco Entra na pica do prostituto e rebolar pro bonde dos putos Entra na pica do prostituto e rebolar pro bonde dos putos Oi, eu te chamo pra treta, te deixo pelada Te boto de quadro, te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas soitinha, nós foguetas danada Uma acertada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você derramou uma foda sensacional Foi na beca da favela, que eu vi ela Já não pus irmão Foi na beca da favela, que eu vi ela Já não pus irmão A mãe pensa que ela é vigi O pai santa, só não é santa não Eu sei que tu fode, eu sei que tu fode Eu sei que tu fode, eu sei que tu fode Eu sei que tu fode, fode como ninguém Eu sei que tu fode, eu sei que tu fode Pode, pode, pode Oi o DJ que tá tocando e você rebolando ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Entra na pica do prostituto, e é bola pro bando dos putos Entra na pica do prostituto, e é bola pro bando dos putos Oi, eu te chamo pra treta, te deixo pelada Te boto de quatro, te dou tapa na cara Porque nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas piranha, nós foguetas danada Oi, nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas tantinha, nós foguetas danada Uma sentada daquela nervosa e faz um tempo que tu foi hoje Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei, você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensacional Foi na beca da favela, que eu vi ela, dando pros irmão Foi na beca da favela, que eu vi ela, dando pros irmão A mãe pensa que ela é virgem O pai santa, só não é santa não A mãe pensa que ela é virgem O pai santa, só não é santa não Eu sei que tu fode, eu sei que tu fode Eu sei que tu fode, fode como ninguém Eu sei que tu fode Oi, o que que tu pode?